O homem que levou o gauchismo para o mundo inteiro. E quando nós fomos para a França e levamos as roupas tradicionais, eles pensavam que nós éramos argentinos e uruguaios. Um dos pais do tradicionalismo gaúcho. Tanto é saber dançar e não se uniformizar e se fantasiar de gaúcho para justificar uma coisa que a alma e o sentimento não sabe. Paixão Cortes é o convidado do Faces. Sábado, 9 da noite. Tchau.